Aos 18 anos, Tiago vai tirar a primeira habilitação. O documento dele, provavelmente, já vai ter as novas cores e itens de segurança exigidos pela resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Mudanças que pegaram o estudante de surpresa. Como assim? Vai mudar... Eu não sei, não. Sabia? Quais as mudanças? Não. A tinta azul esverdeada será substituída pela cor preta. Um sistema de código de barras é apontado como a grande novidade no combate contra a falsificação. Com mais elementos de segurança, o QR Code, que é a novidade, um aplicativo que será lançado em 2017, a qual os agentes de segurança, os órgãos de trânsito, vão identificar as fraudes de maneira mais rápida. É um elemento de segurança que identifica que aquela pessoa está em condições de circular, tem a autorização do Estado para dirigir o veículo automotor e, muitas das vezes, essas pessoas não são habilitadas, elas acabam fazendo essa falsificação ou, então, elas não conseguiram a renovação por algum problema, às vezes, de saúde, algum problema médico e acabam indo por esse lado da fraude. A mudança passa a vigorar a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem. A expectativa do Conselho Nacional de Trânsito é que o modelo antigo da CNH seja substituído gradativamente por um período estimado de cinco anos. A feita é que ela for fazendo serviços na sua habilitação, como renovação, segunda via, mudança de nome, porque, digamos, casou e alterou o sobrenome, ela vai gradativamente trocando e o Departamento Nacional de Trânsito esperam que, nos próximos cinco anos, nós vamos tirar todas as carteiras antigas e só já vai ficar o modelo novo. Não haverá ônus para usuário. De acordo com o Departamento de Trânsito do Pará, a cada semana, uma CNH falsa é identificada no Estado, que já conta com mais de 1 milhão e 200 mil condutores habilitados. Até novembro, a frota paraense chegou a 1 milhão e 800 mil veículos. Legenda Adriana Zanotto